Pega e faz Tapioca xinguana Desse jeito que é feito há milhares de anos Nesse fogo Esquenta demais, até o que está filmando eu estou toda suada já E outra já está comendo A tapioca vai saindo e a neta comendo Desse jeito que é feito 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 Desse jeito que é feito